Oi meninas, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje era pra ser um vlog Mas o que aconteceu? A gente sabe que tá dando uma maré de azar Fazer se vai dar pra ser uma guerra pra mim Uma luta com o diário Mas enfim E era pra ser um vlog, eu gravei ontem o dia inteiro um vlog Só que eu não sei porquê Eu juntei todas essas partes do vlog Deu tipo 15 minutos E eu não sei porquê, quando eu postei no Youtube Só apareceu a primeira parte Tentei arrumar, tentei arrumar, não consegui Então eu não ia gravar um vídeo de sorteio tão cedo Porque eu queria comprar mais coisas Porque o que eu tenho aqui é o que eu ganhei Que eu já tinha, daí eu falei Vou guardar pra fazer um sorteio Eu queria comprar mais coisas Mas como eu preciso fazer um vídeo de improviso mesmo Já que hoje é fechando a gravagem em casa Não vai dar pra gravar, são sete e meia da manhã Tô tentando gravar o vídeo pra vocês Então eu vou fazer um sorteio mesmo Só pra poder participar Um comentário Um comentário Pra pessoa Mas vai ter duas chances extras A regra é Vocês que estão aqui no meu canal Curtir o vídeo só E daí Responder o formulário Que eu vou deixar aqui embaixo Com nome E-mail Onde mora E onde mora Acho que são esses três Respondor Não tenho certeza Que eu ainda não queria O formulário Mas é uma dessas coisas assim Aí daí você pode enviar uma vez A chance extra é você por seu Instagram É você me seguir no Instagram Que é Arroba Má com a Fê com nois e barbosa Aí você pode voltar E se enviar de novo E a terceira chance é curtir a minha página do Face Que é Má com a Fê com nois e barbosa Que eu também vou deixar aqui embaixo Aí fazendo assim você Se envia de novo Na primeira vez Se não for chance extra Não precisa pôr seu Instagram Nem sua página do Face Na segunda vez Se for chance extra Você põe só seu Instagram Ou só sua página do Face E terceira vez Ou só sua página do Face Ou seu Instagram Tá? Pra eu saber mais ou menos Quem curtiu Quem não curtiu Né? Então Vamos lá O sorteio vai ter a duração De duas semanas Hoje é quinta-feira Então vai aqui duas semanas Que eu não sei direito Quando é Não tem muitos prêmios Infelizmente Gente Desculpa mesmo Mas Vocês entendem E a sorteio Será que é sempre bom Começar Vai ser Tem bastante do capricho Que eles me enviaram Os produtos que eu já tinha Então eu falei Ah vou Não acertei Esse ponte brilho Da capricho aqui Aqui no canal Eu já usei várias vezes Vocês podem usar Diversas maneiras E ele tá todo embaladinho Ó Não vou abrir Aqui Todo embaladinho Vai ser esse ponte brilho Vai ser este Mini lápis Para os olhos Que vocês Vão me enviar Usar muito E eu gosto muito Esse lápis Preto Gente Não vou dar zoom Porque infelizmente Eu não posso Editar esse vídeo Então pra não ficar ruim Pra vocês Tô mostrando assim Por cima Mas é um lápis preto Muito bom Por sinal Ele é bem grossinho E meu tem oito Vou só mostrar A sua arte Pra vocês Uma máscara Pra celhas Tudo na embalagem Tudo novinho Os dois prêmios Só Essa aqui Que são os meus preferidos Que é essa sombra Aqui Linda iluminadora Maravilhosa Gente Já usei pra vocês Também É uma das minhas Sombras preferidas E por assim O mais legal É esse batom Da NYX Que é lindo Que chama Summer Breezy Eu já tenho E aqui gente Eu não sei se vocês Conseguem ver Mas na hora de eu fechar Eu fechei Com ele meio aberto Então por isso Que ele tá Meio coisadinho Aqui Mas eu não usei Tá O alarme E ele é assim Ele é lindo demais Mas então é isso Minhas Espero que vocês Gostem dos prêmios Espero que vocês Participem Um beijo Até amanhã Tchau